Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu estou acompanhada da Maria Rita. Fala oi. Olá gente. E nós viemos hoje gravar dois videozinhos do aniversário dela, tá? Então é vídeo de preparativos do aniversário da Alice. Né Maria Rita? E o vídeo de hoje são dois vídeos bem legais. Um é do vestido dela e o outro é de quatro personagens em feltro que eu encomendei, tá? Mas eu vou mostrar primeiro o vídeo... mostrar não, gravar primeiro do vestido, porque a Maria Rita já está aqui. Ela está toda ansiosa para provar o vestido. Bom pessoal, desculpem o barulho, mas aqui na minha casa é assim, gente. Ou a gente grava com o barulho mesmo, ou se não, não grava, né? Bom pessoal, então o vestido da Maria Rita eu comprei pelo Mercado Livre, tá? Ano passado eu também comprei o da Bela pelo Mercado Livre, só que não é do mesmo vendedor. Ano passado eu gostei muito do vestido. Tem vídeo aqui no canal do vestido da Bela, que eu comprei pelo Mercado Livre. Só que eu não achei a mesma vendedora com o vestido da Alice. Não encontrei. Só que tinha assim, vários vendedores com o vestido que eu comprei, né? Então, eu fuçando no Mercado Livre. Eu não ia comprar o vestido dela agora, porque ainda falta um tempinho. Mas estava uma promoção lá no Mercado Livre e eu não pago frete no Mercado Livre. Então, eu vi que estava compensando muito, então eu resolvi comprar, tá? Bom pessoal, o vestido dela, eu pedi o tamanho 8. A Maria Rita é bem magrinha. Ela ficou um pouquinho larguinho nela, só que assim, eu vou mostrar pra vocês certinho e aí eu vou explicando, tá? Mas a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa tiara. Vamos tirar a Maria. O vestido veio com essa tiara aqui. Porém, eu não vou usar ela, tá? Eu não vou estar utilizando ela. Porque quem conhece a Alice tem a tiara preta. Só que veio acompanhado do vestido essa tiara vermelha, com esse laço vermelho. Então, a Maria Rita vai usar. Porque a Maria Rita usa bastante arquinho. Por conta da franja dela que fica caindo, né? Então, ela vai utilizar. E aí depois eu compro um preto. Se eu não me engano, ela tem laço no preto. Mas, qualquer coisa eu compro um também. Então, ó. Esse aqui vai ficar pra ela usar. Ela não vai estar utilizando. Mas ele veio, sim, acompanhado com o vestido, tá? Vou te colocar. E o vestido da Maria Rita, então, ele veio assim, ó. Veio desse jeitinho. Com cabide. Com esse plástico pra proteger, tá? E eu vou estar tirando agora. Então, gente, esse é o vestido. Ó, pessoal. Então, esse é o vestido que a Maria Rita vai usar na festa. Gente, a Maria Rita só usa a fantasia. A festa toda, tá? Nós não somos acostumados aí a usar uma roupa pro parabéns e outra roupa pra ela usar na festa. Então, a Maria Rita, ela gosta de ficar com a fantasia a festa toda. E ano que vem não vai ser diferente, né? Então, ó, pessoal. O vestido dela é assim, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui tem um negócio. Ó, ele tem três camadas, né? Essa primeira parte aqui, ó. Que é assim. Ó, é tipo um... Eu não tenho forro aqui com um babado de cetim. Aí tem esse tule. É tule que chama? Eu acho que é tule. Pra dar um enchimentinho, né? Só que a Maria Rita tem um saiote que ano passado a gente também usou. Ano passado não, né? Foi esse ano. Nós usamos também com a fantasia da Bela. E aí, provavelmente ela vai usar com esse também, ó. Aqui tá a etiquetinha. Foi tamanho 8. E a frente dele é assim. Tipo esse aventalzinho, né? Assim, pessoal. Eu não queria muito que tivesse os naipes. Eu queria mais que tivesse ele liso, né? Que fosse liso. Porque aí lembraria, sem sombra, de dúvidas, o vestido da Alice. Não que esse não lembra. Esse também lembra muito. A hora que você vê e fala, é a Alice. Só que... Não tinha ele sem o aventalzinho. Então, como era só o naipe, eu falei, ah, eu vou pegar esse mesmo. E eu achei lindo. Quando chegou, eu achei mais lindo ainda, ó. Então, assim. Esse é o vestido. Tem essa manguinha assim, ó. Eu confesso que na foto do anúncio, ele parece ser mais claro, tá? Mas eu gostei do tom do vestido, ó. Ele é um cetim. E atrás ele é assim. Tem esse detalhe aqui, ó. De elástico. Que ele ajusta certinho ao corpo da criança. Tem essa aberturinha aqui, ó. Pera, Maria Rita. Ó, essa abertura aqui. Aí essa parte tem esse laço branco. Que você consegue ajustar também. É... No corpinho da criança, né? Então, tipo assim. Na Maria Rita ficou um pouquinho frouxo. Então, é só dar uma apertadinha. Que fica tudo belezinha, ó. Então, eu pedi o tamanho 8. Como eu disse a Maria Rita, ela é magrinha. Até lá vai dar pra... Assim, o tamanho tá ótimo. O... Só que ficou um pouquinho frouxo aqui mesmo. Mas aí com o laço a gente ajeita. Mas ainda tem um tempinho. Quem sabe, né? Ela engorda um pouquinho, né? Ó, eu espero que tenha dado pra ver. Mas eu adorei, adorei, adorei. Eu achei muito lindo. Bem Alice mesmo, né? Bom, pessoal. É... O valor desse vestido. Eu paguei R$105,90. Se eu não me engano, tá? Foi uma coisa assim. Mas eu vou deixar o link do vendedor aqui embaixo. Pra quem quiser comprar. Ele tem também outros tipos de fantasia. Não é só da Alice, tá? E eu gostei muito. Eu achei o preço super ok. Achei que compensou bastante. Porque se eu fosse comprar só o tecido. E mandar fazer. Ficaria bem mais caro. O da Cinderela mesmo dela. Eu lembro que eu paguei no tecido R$60. E a costureira me cobrou R$80 pra fazer. Então, assim. Compensa muito comprar vestido pronto. A fantasia é pronta. E foi o que eu fiz. Aí eu vi a promoçãozinha. Falei, não. É agora, é agora, é agora. A gente pede um pouquinho maior. Mas guarda, né? Pessoal, então é isso. Esse foi o vestido da Maria Rita. Esse é o vestido da Maria Rita. Da festa da Alice. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha. Se você não é inscrito. Se inscreva aqui no canal. Pra estar acompanhando todos os vídeos preparativos. Que vem bastante preparativos por aí. E os outros vídeos também, né pessoal? Então é isso, minha gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Você vai mostrar o vestido? Olha lá, pessoal. Ela é de Alice. Gostou? Então tá bom. Então é isso aí, ó. A minha Alice. Não é, Maria Rita? Uhum. Então é isso, pessoal. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até os próximos vídeos. Ah, Alice, foi se esquecer de uma coisa. De dar o like. De dar o like. Então não se esqueça de deixar o like. Um beijo. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.